Se você joga um jogo pequeno, do tipo assim, isso aqui que eu tenho já tá bom, você não vai se desenvolver. Vai se desenvolver pra quê? Não tem desafios maiores do que você queira alcançar. E aí fica ali, fazendo exatamente a mesma coisa sempre. Se instigar a fazer mais e melhor, transforma você num ser humano melhor e te enriquece. Vamos entender que enriquecer tá ligado a alguns elementos, né? Existe a diferença das pessoas que são prósperas e de pessoas que são ricas. Prosperidade tem a ver com o quê? Ela tá ligada a o jeito que você pensa e o jeito que você age. Não tem a ver com dinheiro. Porque o oposto, né? Dessa prosperidade, de abundância, é a escassez. A pessoa escassa não enriquece. A pessoa escassa é consumida pelo medo, é consumida pela desconfiança. Não enriquece, não prospera. É escassa e não abundante. Então, eu posso ser então, Wendel, uma pessoa que pensa de uma forma próspera, age de uma forma próspera, mas não enriquece ainda? Yes. Na época que eu tava lá com o hundo do retrovisor quebrado, eu tava trabalhando a minha mentalidade, o meu jeito de agir pra me tornar uma pessoa próspera. Porque aí, depois, eu me tornaria uma pessoa rica. Então, a prosperidade, ela precede a riqueza. Ela chega antes. E quando a prosperidade não precede a riqueza, você faz fortuna rápido demais e perde tudo. Um exemplo de gente que faz dinheiro rápido demais e perde tudo. Mega cena, loteria. A riqueza chega antes que a prosperidade. E, estatisticamente, mais de 90% das pessoas que ganham prêmios em loteria no Brasil, nos Estados Unidos, essas pessoas voltam pra um nível financeiro muito, muito, muito parecido do que tinha antes, em, no máximo, cinco anos. Porque essa pessoa não consegue gerenciar aquilo. É pesado demais. Eu não tenho habilidade pra gerenciar isso aqui tudo. porque se tornou uma pessoa rica, mas não se tornou uma pessoa próspera. Wendel, e riqueza, tá ligado a quê? Porque tem gente que fala assim, eu sou rico de saúde. Já viu gente que fala assim? Sou rico de saúde. Eu sou rico de família. Eu sou rico de conhecimento. Quando a pessoa começa a falar dessas riquezas todas, o que que eu já penso? Ela é pobre. Riqueza está ligada a patrimônio. Ponto. É patrimônio. Isso é riqueza. Então, um objetivo que seria importante pra você é medir o quanto o teu patrimônio vem melhorando ao longo do tempo. Tem gente que fecha os olhos pra isso. Tem gente que não quer nem ver dinheiro. Não, não vou falar sobre isso, não. Não, 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 não. Vixe. Aí, o que que o casal começa a fazer? O que que a pessoa começa a fazer? Não quero ver. Não quero nem ver a conta de cartão. Não quero nem olhar. Não, vamos ver esse esse depois. Pede um iFood aí, vamos ver um Netflix. Eu uso livre. Como se aquilo fosse se gerenciar sozinho. Então, a construção de patrimônio é um tema importante. Pra você, pra sua família, pro seu casamento, tudo isso. Patrimônio é o que? Carro, casa, dinheiro investido, aplicações, uma empresa. Tudo isso são patrimônios que você pode ter. Eu crio a minha realidade de mundo e a minha realidade financeira. Eu crio a minha realidade de mundo e a minha realidade financeira. Obrigado.